É, rapaziada, no vídeo de hoje a coisa vai ficar difícil. Vamos pegar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, time que já venceu o da gente. Já venceu o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, venceu de 3x1, né? Botou o Cuiabá na roda, jogou muito bem. Mas nesse confronto da Copa do Brasil não vai ser tão diferente. Espero que seja diferente apenas o resultado da partida e que o Cuiabá vença essa semifinal da Copa do Brasil e consiga avançar, né? Chegar na grande final da Copa do Brasil. Como vocês podem ver, galera, nesse episódio vamos pegar o Herbie Bragantino depois Fluminense pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil depois Grêmio Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro provavelmente está muito perto de ser campeão fazer o jogo de volta contra o Fluminense na Copa do Brasil decidir pra quem vai, né? Quem vai passar pra grande final da Copa do Brasil. E nesse episódio vai ser apenas isso, fazer essas 5 partidas e no episódio que vem vamos terminar a temporada e ver em que colocação o Cuiabá ficou no Campeonato Brasileiro. Mas até lá é outra história. Vamos seguir aqui nesse vídeo, rapaziada. Vamos seguir nesse episódio. Relembrando pra vocês, o Cuiabá é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Está até com uma rodada a menos aqui, rapaziada. Vai fazer o seu 31º jogo. Estamos com 50 pontos. Se vencer, encosta no Atlético Mineiro. Mas família, só de estar no G6, cara, já é uma grande conquista pra esse elenco, né? Que eu peguei limitado no começo da temporada. Contratei alguns bons jogadores e melhorou um pouquinho. Estamos em sexto colocado. Ao longo do episódio, né? Vou atualizando a tabela do Brasileirão pra vocês. Mas sem enrolação, cara, já vamos aí pra primeira partida desse episódio. Caraca, rapaziada, olha só. Bugou toda a minha formação aqui, mano. E voltou a formação principal, inicial do Cuiabá, cara. Saiu aquela tática que eu botei, né? A tática imbatível 2.0. Caramba, cara. Espero que não afete no time isso, né? Vou refazer ela. Vou colocá-la aqui de novo. E já, já volto com vocês. Agora sim, família. Vamos lá. Vamos pra primeira partida desse episódio contra o RB Bragantino. Jogar fora de casa. Galera, pausei aqui pra ativar os gols, ó. E já saiu um gol do Cuiabá, né? Não deu nem tempo de narrar. E já saiu um gol do Cuiabá. Então tá 1x0 contra o RB Bragantino. Vamos dar play aqui e continuar o jogo novamente. Final do primeiro tempo, né? Como mostrei pra vocês, 1x0 Cuiabá pra cima do RB. O vídeo já tá jogando mal, mano. 6.1 a nota dele. Vou botar aqui o Jonathan Cafu na ponta esquerda. E tá acabando o jogo. Mesma coisa. Continuou 1x0, rapaziada. Não teve nenhum lance. Não mostrei nenhum pra vocês. É claro. Mas teve gol do Cuiabá. Mas é a vitória, mano. Três pontos muito importantes. Vamos seguir aí. Pegar confiança pro jogo contra o Fluminense. Como eu falei pra vocês, com a vitória do Cuiabá pra cima do RB, o Cuiabá encosta. Está a dois pontos do quinto colocado, que é o Atlético Mineiro, com 55. É, pegar o Fluminense não dá mais, rapaziada. Ou vamos ficar em quinto, ou vamos ficar em sexto nessa temporada aqui no Brasileirão. O que tá perfeito, rapaziada. Provavelmente vamos conseguir uma vaguinha na Libertadores. E tudo pronto, rapaziada. Tudo pronto pra essa grande semifinal da Copa do Brasil. De um lado, Vasco e Flamengo. Do outro lado, Cuiabá e Fluminense. Como eu falei no episódio passado, né? Parece até um campeonato carioca. Três cariocas contra o time do Cuiabá. O time já tá preparado. A escalação já tá feita. Vamos pegar um time do Fluminense, cara. Muito bom. Jogadores sensacionais aí. Marcelo, tem Cano, tem o André também. Ganso no meio campo. Cano, outro jogador muito bom. Mas olha o overall do goleiro deles. 51 de overall, mano. Se não fizer pelo menos um gol, alguma coisa tá errada. Mas mesmo assim, vamos embora pra essa grande partida. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Os gols já estão ativados, né, rapaziada? E logo aos 0 minutos ali, não chegou nem a 1 minuto. Já temos o lance perigoso do paro Fluminense. Ganso vem na bola. Cruza direto, batendo travessão. Sobrou André. Sozinho ele marca, rapaziada. 3 minutos de jogo. 1 a 0 Fluminense na Copa do Brasil. Semifinal. O Fluminense já vem apertando aí no início do jogo. 12 minutos mais uma falta perigosíssima. Ganso na bola. Ele tem a magia nos pés. Pode fazer o gol. Laço de falta na trave de novo. Na sobra de novo. Mesma jogada, mano. Gol do Queno. 2 a 0 Fluminense, cara. Aí não pode, mano. Aí não pode. Dois gols igualzinho aí. Em sequência, tomado pelo Cuiabá. Final do primeiro tempo. O Penha tá jogando muito mal. O Villa também. Vou tirar os dois. Vou colocar o Cepelini e o Jonathan Capu pra esse segundo tempo. Vambora reagir. Tentar empatar pelo menos. Pra jogar a decisão de fato lá pro Maracanã. Quase 90 minutos, rapaziada. E não conseguimos. Zero para o Cuiabá. Dois para o Fluminense. Derrota do Ida aqui no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Derrota do Ida, rapaziada. Perdemos de 2 a 0 em casa pro Fluminense. E o Flamengo venceu 4 a 0 pra cima do Vasco. Na outra semifinal aqui na Copa do Brasil. Vamos seguir. Vamos reagir no Campeonato Brasileiro, né? A nossa confiança e voltar com tudo no jogo decisivo lá no Maracanã. Aqui no Brasil não tem muito tempo de ficar chorando. Ficar sofrendo pela derrota, né rapaziada? Já vamos tentar reagir nesse jogo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. É importante vencer pra tentar chegar aí no Atlético Mineiro. Vambora. O Grêmio é outro time muito difícil de se jogar contra, rapaziada. Se eu não me engano, acho que perdemos no primeiro jogo aí, no primeiro turno. Bola na área. Defendeu o goleiro. Sobra. Tocou pra trás na marca do pênalti. Sérgio Penha finalmente desencanta nesse episódio. Ah não, né? Ele fez o primeiro gol lá no jogo contra o RB. Então já é o segundo gol dele nesse episódio. Muito bom. Começamos vencendo aí a partida contra o Grêmio. Vamos tentar reagir, cara, pra pegar confiança aí pro jogo contra o Fluminense. Nosso time tá cansado, rapaziada. Vou tirar o André, colocar o Pita. Tá muito cansado. O René também tá, mas tá jogando bem. Então vou manter esses jogadores aí. Finalzinho do segundo tempo, rapaziada. Campaz vai avançando, puxa pra esquerda, cruzou na área, dominou no peito. João Pedro tocou Soares. Aí ele marca, não tem jeito. Capitão aí do Grêmio faz o gol de empate. Um a um Grêmio e Cuiabá. Foi logo no finalzinho da partida, cara, esse gol. E não teve jeito. Um ponto para cada time no Campeonato Brasileiro. Com mais uma rodada concluída aqui, rapaziada. O que tu colocado? Atlético Mineiro tá com 58 pontos. O Cuiabá ficou com 54, né? 4 pontos de diferença. Ainda dá pra chegar neles. Mas só que o Corinthians aqui embaixo, ó, tá chegando. Já chega a marca aí de 50 pontos na tabela do Brasileirão. Tem que vencer esse próximo jogo aí contra o líder do Campeonato, que é o Flamengo. Que está a 6 pontos na frente do segundo colocado internacional. E olha só, rapaziada. Chegaram aí novas vagas de empregos disponíveis, né, rapaziada? Que legal aí, pelo bom trabalho que estamos fazendo no Cuiabá. O RB Bragantino, o Vitória e também o CRB veio atrás aí. Veio atrás do Guilherme XP para ser novo treinador do time deles. Mas, claro, não vou aceitar, rapaziada, a nossa série aqui no Cuiabá. Quem sabe no futuro eu possa ir pra outro time nesse mesmo autocarreira, nessa mesma série. Mas, por enquanto, quero ser ídolo aqui no Cuiabá. Ganhar algum título importante. E depois, quem sabe, pensar na nossa saída. Muito obrigado pelas propostas, mas vou ficar aqui no Cuiabá mesmo. Último jogo no Brasileirão, nesse episódio, justamente contra o Flamengo. Cara, que seleção tem o Flamengo, né? A toa que eles são líderes do campeonato, né? Tem Vitor Hugo pela esquerda, Gabigol, Arrascaeta pela direita. Jogadores muito legais, né? Quem sabe Gabigol no Cuiabá ano que vem, hein? Pô, seria sonho, rapaziada. Mas é isso, vamos pra partida contra o Flamengo. Mesmo o Flamengo sendo um grande time, rapaziada, Tendo esses jogadores estrelas, eu acho que o Cuiabá não perdeu ainda nessa temporada pro Flamengo. Acho que foi 2x2, né? No primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse é o segundo jogo apenas nessa temporada contra eles. Mas já tem um lance aí. Ganhou no alto, sobrou de frente. Vai entrar na área, com a bola dominada. Vidya no cantinho, defendeu o goleiro na sobra. Gol! É do Cuiabá! Vidya marca o primeiro gol do Cuiabá aí nessa partida 1x0. 1x0. Começamos vencendo esse grande jogo aí, cara. Só não podemos deixar o Flamengo crescer no jogo e empatar a partida no segundo tempo. Vambora, vambora. É só manter. Falta perigosa pro Flamengo. Pugata na bola. Pode jogar na área ou mandar direto. O que ele vai fazer? Jogou direto pro gol. Defendeu o goleiro. Arrasca, eita! No rebote, faz com gol livre. O goleiro tava sentado no chão. Um para o Flamengo, um também para o Cuiabá. É, rapaziada. Deixamos empatar mais uma vez. E ficou nisso. Um para o Flamengo, um para o Cuiabá. Um ponto para cada time aqui no Campeonato Brasileiro. E demos a chance aí pro Internacional colar cada vez mais, cara. Agora, quatro pontos separa aqui o Flamengo do Internacional primeiro do segundo colocado. Talvez até o Palmeiras esteja ali na briga, tudo mais. E aqui embaixo, na briga pelo G6, né? O Atlético Mineiro, 61. O Fluminense tá com 63 em quarto, mano. E estamos aí a seis pontos do quinto colocado. O Cuiabá vai ficando um pouquinho pra trás. Nesse episódio, já acabou os jogos no Brasileirão, né? Mas ainda faltam cinco rodadas no episódio que vem. E, galera, tá decidida a final da Libertadores de 2023. Flamengo contra a River Plate. O jogo vai ser no dia 11 do 10. Provavelmente, só no próximo episódio eu mostre o campeão pra vocês. E mesma coisa que na Copa Sul-Americana, né? A final vai ser entre Defensa e Justiça e Botafogo. Ó, Botafogo chegando na final internacional. Muito legal. Também vai ser no dia 11 de outubro. E no próximo episódio eu mostro o campeão pra vocês. E aqui chegou o momento, rapaziada. Chegou o grande momento de decidir quem vai passar pra grande final da Copa do Brasil. Estamos com uma grande desvantagem. 2x0 pro Fluminense, né? No primeiro jogo. E agora vai ser o segundo jogo. O jogo decisivo no Maracanã. Bola já tá rolando 30 minutos do primeiro tempo, cara. E nesse momento, no primeiro jogo, já tava praticamente decidido o jogo aí, né? Já tava 2x0 pro Fluminense. E lá vem eles no final do primeiro tempo. Bola com Fernandes. Entrou na área, pode tocar no meio e ele chuta. Léo Fernandes faz 1x0 pro Fluminense. 3x0 no agregado. Começamos perdendo, rapaziada. Cara, não sei se aquela mexida na tática lá, mano, deu alguma coisa com o time. O time desmotivou e tudo mais. Mas alguma coisa de errado tá acontecendo aqui com o Cuiabá nesse episódio. Mas não vamos desanimar não, cara. Eu quero pelo menos um gol aí contra o Fluminense nessa semifinal. A classificação dele já tá garantida, rapaziada. Já tá garantida. Final de jogo. O Cuiabá é eliminado da Copa do Brasil. 1 para o Fluminense. 0 para o Cuiabá. 3x0 no agregado. Que derrota do Ida. Que derrota sofrida. Mas chegou o nosso momento de dar adeus à Copa do Brasil. Lá do outro lado, o Flamengo faz 6x0 pra cima do Vasco no agregado, né? E também avança pra final da Copa do Brasil. Então vai ter Fla-Flu. Que final sensacional, rapaziada. Não poderia ser outra coisa. Eu já esperava que o Cuiabá fosse eliminado pro Fluminense nessa semifinal. Eles merecem, tem um time melhor. O Cuiabá já chegou longe demais nessa Copa do Brasil. Está de parabéns. Os resultados desse episódio não foram tão bons, rapaziada. Uma vitória em 5 jogos, né? 2 derrotas pro Fluminense. 2 empates contra Grêmio e Flamengo. Mas o episódio vai ficando por aqui. Rapaziada, no episódio que vem vamos terminar a temporada. Fazer os 5 últimos jogos restantes do Campeonato Brasileiro. E muito provavelmente conseguir a nossa vaga aí pra Libertadores do ano que vem. Mas isso, sinceramente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vê se você está inscrito no canal. Se estiver gostando da série, cara, fortalece aí. Deixa o likezão. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum próximo episódio desse Modo Carreira Insano. Na tela final vou deixar o último episódio e também a playlist desse Modo Carreira. Passa lá se você perdeu algum episódio. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.